Onde tuas asas, teu lindo voo Teus desejos, vem me libertar da dor Me sinto tão só Do seu coração, brotam doces beijos Feito braças, tua luz tanta beleza É tão puro o teu olhar Como pude destruir a nossa paz Não vivo sem você Vou cuidar do teu jardim pra semear Nosso amor renascerá Seja onde for, sei que vão brotar Nossos sonhos, meu maior desejo é ter Você junto a mim Ouço tuas asas, teu lindo voo Teus desejos, vem me libertar da dor Me sinto tão só Do seu coração, brotam doces beijos Feito braças, tua luz tanta beleza É tão puro o teu olhar Como pude destruir a nossa paz Se não vivo sem você Vou cuidar do teu jardim pra semear Nosso amor renascerá Seja onde for, sei que vão brotar Nossos sonhos, meu maior desejo é ter Você junto a mim Você junto a mim Você junto sempre assim Você junto a mim Você junto a mim Você junto a mim Você junto a mim Você junto a mim